Agora vamos conferir as informações da previsão do tempo. O dia começou com chuva fraca. Na Serra e no litoral norte, o restante do estado já teve uma quinta-feira mais seca e quente. Aqui na capital fez calor, a temperatura chegou aos 28 graus, mas já houve mudança no tempo. Agora no final da tarde, a chuva chegou e com ventos fortes aqui em Porto Alegre. Vamos ver como fica o tempo para amanhã em todo o Rio Grande do Sul. A sexta-feira será de tempo instável na maior parte do estado, principalmente pela manhã. Apenas no extremo norte, na divisa com Santa Catarina, ainda tem pancadas leves de chuva durante a tarde. Uma corrente de ar seco que deve se manter até semana que vem, deixa as temperaturas mais baixas em todo o estado. As mínimas variam entre 16 graus em Pelotas, no sul do estado, e 19 em Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha. Já as máximas atingem os 25 graus em Cruz Alta, no noroeste gaúcho, os 27 em Porto Alegre e 28 graus em Rosário do Sul, na campanha. Música Música Música